Você que quer ser palestrante profissional e viver de palestras, você nunca pode confundir propósito com posicionamento. Quando isso se clarifica na minha cabeça, quando isso se clarifica no coração de um palestrante, isso dá liberdade pra ele. Eu entendo perfeitamente qual é o meu posicionamento no mundo de palestras e o que abastece ele. Sabe o que as pessoas confundem? É justamente o que você falou. Confundem propósito com posicionamento. Não, não. O meu propósito abastece o meu posicionamento. O meu propósito como pai, como amigo, como profissional, como teu amigo que tá aqui pra cuidar um pouquinho da tua carreira. Esse meu propósito abastece o meu posicionamento. Com o posicionamento do Francisco, eu faço com que pessoas e profissionais desempenhem de uma melhor forma, livre e liberta de dores na sua carreira e na sua vida.